Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões solicitadas, no nosso grupo matemática, muito fácil. Essa questão foi enviada pelo companheiro Anderson Luiz, está certo? É uma questão da Unesp de São Paulo, uma questão bastante interessante. E eu já fiz na videoaula anterior essa questão usando sistemas, como se fosse um problema de equações do primeiro grau. Estarei fazendo agora por um mecanismo, por uma tentativa, onde a gente vai aprender a usar os itens de respostas para chegarmos à resposta correta do problema. E aí eu sei, tenho consciência, muitos companheiros, muitos colegas dirão, mas peraí, pedagogicamente isso não existe. Você tem que ensinar, você não tem que ensinar o macete. Eu já fiz isso na videoaula, me permitam isso. Porque quando a gente se lança na tarefa e acaba se especializando em concurso, em preparar alunos para concursos, a gente começa a perder alguns escrúpulos, pequenos escrúpulos. E a gente percebe o seguinte, a gente tem lá cinco itens de respostas e a partir dele nós podemos chegar à resposta correta para o problema. Perfeito? Então quem é concursando tem que estar ligado nisso. O importante é que você raciocine, é que você acerte a questão, seja qual for o meio que você for usar. Claro, desde que seja um meio honesto. E esse meio que eu vou mostrar a vocês é um meio honestíssimo. Até porque a gente pensa o seguinte, o concursando vai ingressar num concurso público, vamos supor, né, imaginar, num emprego público que seja, e aí, quando ele estiver lá no emprego público, ele não vai usar nada disso. Ou vocês acreditam que ele vai ter que fazer probleminha de matemática lá? Não. Mas uma coisa ele vai usar, e a matemática vai dar isso para ele, que é o raciocínio. Ele tem que saber raciocinar, seja qualquer que seja a atividade humana. O raciocínio é fundamental. Então você ser médico, você ser um advogado, internado, com matemática, né, mas você precisa saber raciocinar. Isso é fundamental, e isso a matemática ensina. Certo? Pena que a matemática desvirtuou para ficar muito teórica, muito sonhadora, e quanto mais a matemática flutua, mais chata ela fica. Perfeito? Por isso eu gosto de muito pé no chão. E eu vou mostrar a vocês que a gente pode, raciocinando, e aí tem um detalhe interessante, o aluno que faz essa questão, dessa forma que eu vou fazer, ele está apto a ingressar em qualquer concurso público. Ele sabe raciocinar. Ele sabe resolver problemas. Ele sabe resolver situações por caminhos diferentes. Ele está sendo altamente inteligente, altamente competente, e vai fazer essa questão na tentativa, vai tentar. Quer ver só? Olha só, vou ver aqui. Vamos ler a questão primeiro. A agência Vivatur vendeu a um turista uma passagem que foi paga à vista com cédulas de 10, 50 e 100 dólares, num total de 45 cédulas. O valor da passagem foi 1.950 dólares, e a quantidade de cédulas recebidas de 10 dólares foi o dobro das... de 100 dólares, quer dizer, a quantidade de notas que ele deu de 10 dólares foi o dobro da quantidade de notas que ele deu de 100 dólares, perfeito? O valor em dólares recebido em notas de 100, ele quer saber em 100 dólares quanto ele pagou somente nas notas de 100 dólares, né? Foi de... Aí vem 5 itens. E é justamente esses 5 itens que eu vou utilizar para resolver o problema. Vamos lá? Olha só. Eu montei aqui uma tabela, perfeito? Olha só, na minha tabela eu tenho o item A, B, C, D e E, perfeito? Vamos analisar cada um deles para vocês entendam o que eu quero fazer. Olha só. Se a resposta fosse a letra A, olha só. Na letra A, ele fala que foi 1.800 dólares que ele gastou apenas em notas de 100 dólares. Se eu divido 1.800 dólares por 100 dólares, eu descubro que foram 18 notas de 100 dólares. E aí eu vou lembrar o que o problema nos deu. Para vocês verem, que isso é uma tentativa matemática. Eu vou usar o problema em todos os instantes. Em todos os instantes eu estou usando o problema, perfeito? Olha, então foram 18 notas de 100 dólares. Eu sei que a quantidade de notas de 10 dólares foi o quê? Foi o dobro das de 100, não é isso? Não foi isso que foi falado no problema? Olha lá. A quantidade de recebidas de 10 dólares foi o dobro. Então, se ele pagou com 18 notas de 100 dólares, ele teria usado 36 notas de 10 dólares. Só que aí tem um detalhe. Quando eu somo 36 com 18, perceba, 36 com 18 dá quanto? Isso vai dar 54 notas. Então, está errado o problema. Não vai usar nenhuma nota. Não tem nem sentido aqui. Quer dizer, usou a mais. Então, eu garanto que o item A está furado. Não há condição do item A sem resposta correta. Eu nem mexer aqui. Não tem preço de passagem. A quantidade de cédulas tem que ter 45. Aqui eu já tenho 54. Então, dançou. A letra A não é a resposta certa. Vamos partir para a letra B. Olha só. Se ele gastou 1.500 dólares em notas de 100 dólares, ele deu 15 notas de 100 dólares e, consequentemente, o dobro em notas de 10 dólares. 30 mais 15, 45. Não usou nenhuma nota de 50 dólares. Aí já tem uma encorração, né? Mas vamos ver. É possível isso. Mas ele fala, ó. Com cédulas de 10, 50 e 100. Então, se ele usou 0 de 50, o problema estaria incorreto. Eu fiz a conta para ver o que acontece. Bom, vamos lá ver o que acontece. 30 cédulas de 10 dólares me dá 300 dólares, mais 1.500 me dá 1.800 dólares. A passagem não custou isso. A passagem custou 1.950. A minha proposta é chegar aqui a uma resposta 1.950. Que case quantidade de cédulas com quantidade de dinheiro. Tá bom? Já vimos que a letra B também furou. Vamos ver a letra C? Olha só, na letra C, ele fala 1.400 dólares. Com isso, ele gastou o quê? Ele pagou com 14 cédulas de 100 dólares. O dobro, 28 cédulas de quanto? De 10 dólares. E o que está sobrando, né? São 3 cédulas, para formar o total 45. 3 cédulas de 50 dólares. Vamos ver se está certo isso? Olha, 28, né? 28 vezes 10, 280. 3 vezes 150, 14.400. Isso daria 1.830 dólares. Mas vocês estão percebendo que eu estou chegando perto da resposta correta do problema? Cada vez mais 1.800. Já estou em 1.830, mas não é a resposta. Eu tenho que chegar a 1.950. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos fazer a letra D, que é a nossa resposta certa. Se foram 1.000 reais, desculpa, 1.000 dólares que ele deu em notas de 100 dólares, ele gastou 10 notas dessa. O dobro, 20 em notas de 10 dólares. E 20 mais 10 dá 30. Está faltando 15 notas, que são justamente as notas de 50 dólares. Vamos lá? Olha, 20 em notas de 10 dá 200 dólares. 10 dá 1.000 dólares. E 15 dá 750 dólares. E esse somatório, que está marcado aqui em laranja, olha quanto dá, 1.950. Acabei de descobrir que realmente o item B é a minha resposta certa. Mas não vamos parar por aqui, não. Vamos continuar verificando. Só aí eu tenho certeza de que realmente o meu caminhar está correto. 800. 800 dólares e notas de 100 dólares. Foram gastas 8 notas de 100 dólares. O dobro de 10 dólares, 16. E ficaram 21 notas de 50. Fazendo a mesma conta. 16 vezes 10, 160 dólares. Mais 21, daria 1.050. Mais 800, isso me leva a 2.100. Percebam? Olha só. 2.100. Ou seja, eu passei longe da minha conta, não é isso? Eu tenho que dar 1.950. Perceba que também o item E está incorreto. A minha resposta certa qual é? Letra D. Perfeito? Só raciocinando matematicamente. Você vê que eu não estou chutando. Eu falei, ah, eu acho. Não achei nada. Eu fui testando cada um dos passos e descobri realmente que a resposta correta é a letra D. Tá bom? 1.000 dólares. A partir do aumento que ele pagou com notas de 100 dólares, ele pagou 10 notas. Perfeito? 20 notas de 10 dólares, 15 de 50, 10 de 10 dólares, 10 vezes 100 dólares, 1.000 dólares. Resposta certa. Letra D. Na tentativa, mas a tentativa matematicamente correta. Onde eu testei cada um dos dados do problema. Vocês perceberam? Nesse tipo de resolução de problema, a gente usa o problema a cada instante. A gente vai verificar os dados do problema e usar para que a gente chegue à resposta correta. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofaço.com, né? Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, num site totalmente gratuito. Então, você que é concursando, vale a pena a sua visita e vale a pena, com certeza, estudar utilizando o nosso site matematicamutofaço.com. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, ou o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você se inscrever e marcar lá e já quero ser notificado, toda vez que eu colocar uma nova videoaula no ar, você será comunicado por e-mail, através do portal YouTube. Perfeito? E a partir daí, você fica à vontade para assistir nossas videoaulas. Já são, estou chegando próximo a 1.200 videoaulas, gente. Vamos chegar a muito mais videoaulas. Então, você que é concursando, fica ligado. O nosso site matematicamutofaço.com e também o nosso portal, né? Dentro do nosso canal, desculpe, nosso canal dentro do portal YouTube, o nosso canal Matemática Muito Fácil, ou o canal Luiz Fernando Reis. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.